Fala pessoas, dia 20 do 3, quarta-feira, e nessa manhã eu gostaria de perguntar pra você se tem algum problema no Brasil, se o Brasil tá bom pra você, se o governo federal está fazendo um bom trabalho se tem muita violência, se tem fugas em presídios, se tem imposto, se aí a carding tá mais barata se as passagens de avião estão mais baratas, como foi prometido eu quero saber de você se as coisas estão boas tô te perguntando porque, aparentemente pra certas pessoas, certos órgãos certos até mesmo canais de mídia, aparentemente tem coisas muito mais importantes do que o país e os problemas que realmente afetam as pessoas porque aparentemente Jair Bolsonaro é indiciado pela Polícia Federal por suspeita de fraude em cartão de validação aparentemente isso é um dos maiores problemas do Brasil crimes de Bolsonaro apontados pela PF podem levar até 15 anos de prisão o Bolsonaro, e eles estão fazendo toda uma teia de aranha a PF vê ela entre fraude em cartão de valida e suposto plano golpista porque não fica, eles não param, eles começam a confabular, começam a pensar PF apura-se, fraude em cartões de validação serviria para investigados ficarem fora do país em golpe aquele golpe lá, que todo mundo fala que aconteceu na verdade ia acontecer, mas Bolsonaro foi covarde como diz o Lula, e aí não aconteceu mas mesmo assim é crime porque eles conversaram aí é todo um perigo muito grande Bolsonaro é indiciado por fraude em cartão de valida o que acontece agora? Acontece agora que os caras vão ficar aí mandando para todo lado, indiciamento significa que a Polícia Federal ao concluir a investigação avaliou que há indícios suficientes de autoria de crimes pelo grupo agora o caso segue para o Ministério Público Federal avaliar se há elementos mesmo para denunciar Bolsonaro e outros indiciados não só ele, entre outros então, a gente fica se perguntando o Brasil realmente não tem nada mais grave a ser aí vamos dizer, estudado e isso ocorre o mundo a gente vai falar, porque é um negócio que falam como se fosse realmente o grande problema e eu não sei de onde fica a cabeça das pessoas que comemoram isso aí Bolsonaro nega ter pedido que falsificasse o cartão de validação ele fala que não pediu e a gente vai ver aí umas informações desencontradas Bolsonaro agiu com consciência ao exigir falsificação do registro de validação diz a PF, a PF fala muito a gente vai falar da PF também indiciado, o Cid alega que alterou por conta própria o cartões de validação mas ao mesmo tempo, em outra matéria no mesmo dia, em delação, o Cid disse que Bolsonaro deu a ordem então você não sabe no que acreditar Bolsonaro deu a ordem ou o cara agiu por conta própria não sabemos, mas uma coisa a mídia não sei o que dá onde liciar essas informações mas as informações são completamente desencontradas nesse caso gravíssimo que está afetando o Brasil como eu vou dormir hoje à noite pensando nesse cartão de validação exército decide vetar promoção de Mauro Cid a coronel ele que é tenente coronel não pode mais porque ele participou do governo Bolsonaro acordo de Mauro Cid com a PF prevê pena máxima de dois anos de prisão então ele vai ficar dois anos o suficiente para não perder vamos dizer, a patente pois para perder o posto a patente tem que ser aí uma privativa de liberdade superior a dois anos então, dois anos não pega nada ele que, vamos dizer assim, fez a delação que a esquerda ficou tão feliz Bolsonaro recebeu em mãos cartão falso de validação emitido por Cid e diz PF assessor rasgou a carteira e aí? uma coisa, você vai se perguntar para mim aí você acha isso importante? eu acho o seguinte que se o Estado não fosse algo tão intrusivo então, tipo, obrigar você a colocar algo para dentro do seu corpo porque eu sou quase um cap aqui estou quase um libertário porque o Brasil está me fazendo um desigendo nesse nível o mundo inteiro está fazendo tipo, você tem que decidir o que você quer para o seu corpo quando a mulher quer decidir sobre um aborto ela é dona do corpo dela mas, dentre outras coisas aí quando a esquerda manda tem que fazer então, virou crime então, o cara tentou aí vamos dizer escapulir dessa obrigação mesmo com o pessoal falando que ele não precisava que ele conseguiria sair do Brasil não necessitava desse cartão mas, enfim a gente começa a se perguntar por que todo esse barulho? como ele não tinha 52 milhões no apartamento não ganhou um triplex nem quebrou a Petrobras provavelmente será considerado culpado com certeza absoluta mais de 6 mil curtidas o povo está percebendo porque o negócio está ficando chato 2024 daqui a pouco é 2025 2026 e o negócio é Bolsonaro para todo lado tem um pouco de notícias aí contra o Lula? tem você percebe que a Globo está mudando um pouco o discurso a ministra da saúde saiu chorando voltou e ainda levou um esculacho do Lula então você percebe que as coisas estão ficando difíceis para todos os lados mas você fica se perguntando nas questões aí de corrupção pelo Brasil emendas bilionárias e quando o país para não só o país a gente vai ver o mundo porque um cartão de validação é um assunto dos mais complicados aqui eu faço essa troca de palavras porque eu já perdi mais de 12 anos de vídeo de canal plataforma de apoio porque tem coisa que não pode ser dita no YouTube existe aí toda uma militância STF quebra sigilo de investigação sobre falsificação de certificados de validações contra o C19 então muita gente além de Bolsonaro e Mauro Cid e o que mais me acha engraçado é isso aqui como diz o Joaquim Teixeira o preço do arroz a gente vê depois e tal pessoal muita gente boza falsificou o certificado cadeia nele você percebe muitos comentários sim eu estou esperando a hora para comemorar sendo que vive na situação mais precária possível e a dengue e a saúde se fosse outro presidente ia ser o que o gênero é o gênero e como é que está as promessas do governo Lula como é que está ministro chama de insano programa de passagens aéreas a 200 que foi anunciado por ele o cara que falou que um programa de passagens a 200 reais falou que é uma coisa assim insana ministro chama de insano programa de passagens aéreas de 200 reais que foi anunciado por ele Silvio Costa Filho disse em entrevista que por conta das redes sociais o povo brasileiro achou que a passagem seria 200 reais porque você falou né cara no entanto 9 de janeiro o ministro afirmou que passagens baratas seriam disponibilizadas para aposentados e estudantes do ProUni mas prometeu prometeu e cadê mas isso não interessa alguém ainda acredita no Lula não tem picanha nem avião e o pessoal muito insatisfeito com essa situação toda mas o que é que o pessoal mais fala justamente da questão do Bolsonaro e o que ele deixou fez ou deixou de fazer porque aí será que ele tomou será que ele não tomou mas ele disse mesmo que não tomou né porque que o pessoal tá tão assim vamos dizer inaltecido totalmente desesperado em saber essa verdade e a PF é um negócio meio estranho né diretor da PF nega investigação política de jornalista português mas admite monitoramento youtube instagram fontes abertas né o diretor da PF falou que tava de olho né no Sérgio Tavares se eu não me engano o nome dele que veio pro Brasil e ficou lá respondendo algumas perguntas delegado da PF confirma que jornalista português Sérgio Tavares foi interrogado no aeroporto de São Paulo devido a suas opiniões políticas então ele falou não porque ele fala nas redes sociais né sobre os ministros e aí o negócio sumiu suspeito ele tem aí umas declarações que aparentemente é uma coisa meio golpista e aí ele ficou falou exatamente tudo isso aí né que realmente estavam investigando e isso me deixa vamos dizer assim me perguntando se eu também não tô sendo investigado se eu não tô sendo monitorado investigado não monitorado provavelmente muita gente está sendo monitorada no Brasil né como diz aqui Dieguito resumindo não podemos criticar ou falar qualquer coisa sobre os ministros e o presidente liberdade de expressão aqui não tem nadinha e é mais ou menos isso mesmo então o que dizia Sérgio Tavares o pessoal tá de olho e por isso quando eu falo aqui eu venho aqui e falo a PF fez isso com o Bolsonaro a PF tá fazendo isso o pessoal fica chateado porque existe aí uma militância da ignorância aquele que tipo quando eu trago a informação pessoal você está torcendo teve gente aqui falando que eu tô defendendo o ministro do STF falou que eu mudei e eu só tô trazendo informação pra vocês é porque porque existiu nesses quatro anos uma tendência da galera fazer o wishful thinking que é justamente o que torcidinha eu chego aqui isso tá errado não pode ser mas os caras tem o poder agora os caras tem o poder eu estou só mostrando pra vocês o nível que está tá porque se você insistir demais até você pode rodar porque os caras com o poder absoluto também rodam por exemplo Valdemar está entregando o Bolsonaro para manter o PL diz deputado né Valdemar Costa Neto está entregando o Bolsonaro para tentar manter o PL funcionando mas nem assim conseguirá por quê? porque acontece que o Ministério Público pede bloqueio dos bens do Partido Liberal eu não sei se esses bens são os mesmos que vão aí para pagamento por exemplo do salário do Bolsonaro do dinheiro mas por isso que Valdemar falou não, não, não esse negócio aí de essas minutas eu falei que eu acreditava na urna e tudo mais esse cara aqui simplesmente é o que temos porque nesses quatro anos que passaram a direita não conseguiu um partido puro era só um partido puxadinho daquele daquele outro cheio de traidor cheio de oportunista você vai falar a pessoa fica chateada mas é isso que acontece temos que ter ciência da realidade brasileira o pessoal não gosta Moraes dá 15 dias para a PGR decidir se indicia o Bolsonaro 15 dias é até bastante né bastante Moraes costumava costumava dar aí horas 5 dias no máximo 15 dias para dar aquela apreensão toda vai acontecer ou não vai mas cada vez mais indica que sim tudo que o pessoal achou que não ia acontecer está acontecendo por exemplo Valdemar tinha muita tranquilidade em defender o Bolsonaro hoje já não defende mais hoje fala que não não concordo e tal então você percebe que a situação está complicada e a gente traz a informação aqui imprensa internacional destaca indiciamento de Bolsonaro aí eu não sei se eles estão porque acham absurdo ou a questão em si ou porque né ser indiciado né por uma coisa tão tola né porque sinceramente as pessoas temos que ter nossa liberdade gente perdeu muita liberdade nos últimos 30 anos até mesmo o que você fala tem que ter cuidado como disse né o delegado da PF sobre o português ele está sendo monitorado porque dependendo se ele começar a criticar demais decidir ficar de um lado ou de outro politicamente pode ser que ele fique em suspeição não foi preso mas foi cuidado hein para dar aquele gelo no cara dar gelo em todo mundo porque o processo é venezuelização o pessoal tirava sarro ah vai virar venezuela demora tem resistência tudo tem resistência a negócio tem muita tem muita coisa ainda para conseguir aí a esquerda para destruir o Brasil mas o processo é muito claro límpido né olha aqui ó vários países Clarim New York Times The Wall Street The Guardian ABC News The Washington Post né temos Reuters temos The Independent então temos vários jornais aí pelo mundo falando disso aí é mas vai falar da desgraça que é o Brasil mas uma coisa pelo menos a gente tem que tem que ver né que por exemplo Lula também não está muito tranquilo a situação para ele está chato está chato ele também aí falou algumas coisas sobre Israel e ficou aí mal visto pelo mundo pressiona não grata então pelo menos as coisas aí estão por enquanto se equilibrando né PT aplaude farsa eleitoral de Putin feito histórico é isso aí mesmo PT parabeniza Putin por vitória nas eleições russas e reforça laços de parceria uma coisa que eu sempre falei eu não vi notícias sobre o Lula falando do Putin ainda devo ter perdido se é que falou mas o PT falou e eu sempre falei isso aqui Putin é esquerda comunista PT é esquerda comunista ver aliados do Bolsonaro empurrando ele para falar no cercadinho fala lá que o Putin é conservador não é comunista falei critiquei na época é mal visto por quê porque o pessoal gosta de torcidinha é o pompomzinho vai dar tudo certo não sobe a rampa vamos cantar não sobe a rampa que talvez não suba coisas tem que ser feitas né e olha só como Vladimir Putin tá o cara tá sangue no zóio Vladimir Putin pede que em serviço secreto não esqueça traidores tá então vamos punir os sem prazo de prescrição o que que ele falou na verdade né vamos puni-los onde quer que estejam seus donos os donos aí dos traidores né seriam seus chefes não se arrependem de nada eles os jogam como bucha de canhão para o abate e ele fala bem vamos fazer isso vamos fazer isso o que eliminar os traidores o cara o cara mandou essa sabe o que quer dizer ele né o parabate vamos fazer isso o que o abate dessas pessoas você vê que o cara é diferenciado o cara o cara tá num país que ele é o dono a reeleição é uma coisa assim que sinceramente nem se conversa eu sinceramente nem paro pra conversar o negócio será que ele foi será que ele vai será que ele não vai falei pra vocês vai o cara é dono de tudo ali e não tem não tem ninguém para pará-lo e o cara fala o negócio desse aberto assim pro mundo você vê que o negócio pra quem já tá na Ucrânia fazendo né tudo aquilo muitos brasileiros gostam muitos brasileiros que não gostam do Lula não gostam do PT gostam do Putin é uma completa desinformação mas isso aí funciona pra quem pro próprio esquerdista pro próprio comunista desinformação essencial pra esses caras alright Marisa Dia Subway varejistas enfrentam crise por não entender de perfil de consumo brasileiro dizem especialistas não não entende o que o dia tem que entender o dia você entra tem pão tem refrigerante tem bolacha tem um monte de coisa lá de o que o mercado tem como é que eles não entendem né o perfil do brasileiro eles entendem brasileiro tá sem dinheiro é isso aí que não tem entendeu então que eles se essa Marisa Dias estão aí com problemas é porque o brasileiro está com cada vez menos dinheiro poder de compra menor né essa é a economia que vai chegando ao buraco ao fundo do poço apesar que o PT ele cava fundo do poço né Lula perde seguidores enquanto o Bolsonaro cresce no Instagram né cresce mesmo porque justamente tá insustentável era uma coisa óbvia né fala aí o Lula vai chegar ele vai começar o bagulho fica louco né a própria Globo tá começando a ficar meio nossa a ministra da saúde chorou vocês viram né que coisa então vai ter o empurra aí vai ter os problemas e vamos olha os números Lula perdeu 22 mil seguidores enquanto no mesmo tempo aí o Bolsonaro ganhou 135 mil é isso que temos e não é só esse problema aí do Lula seguidores não Lira diz que PL da Saídinha será aprovado com ampla votação contrário aí o governo Lula então você percebe que são problemas e problemas né e a própria esquerda inteira que estava próxima ao Lula porque por mais que o pessoal diga que está longe também sofre isso aí Ricardo Nunes ultrapassa bolos em novo levantamento de Paraná pesquisas então você vê aí que existe então realmente uma ligação o pessoal entende então o Nunes chegou perto do Bolsonaro o Bolsonaro deu aí o sinal verde né e aí Boulos também né assim como o Lula vem perdendo a sua popularidade e o seu capital político é complicado falei pra eles né essa essa jornada que estão fazendo de destruição do Brasil tem os seus pontos de resistência né não deveria nem estar acontecendo essas coisas mas graças a muita gente que votou nulo né ou que por exemplo falou pra votar nulo é isso que temos por redução de tributos Igreja Universal apoia Nicolás Maduro na Venezuela outro perfil aí outro né que é Edir Macedo muito querido pelos direitistas mas o que que acontece a Igreja Universal do Reino de Deus do Bispo Edir Macedo declarou apoio a Nicolás Maduro presidente da Venezuela e defendeu o fim do bloqueio e sanções ao país por quê porque o principal objetivo de Macedo é a obtenção de concessão de TV na Venezuela então você percebe que existe sempre interesses é mas o cara é direitista pelo amor de Deus né não precisa nem falar nem comentava muito de Macedo mas enfim Venezuela condena 10 policiais e militares a 30 anos de prisão em julgamento de fachada tá então aí a Venezuela tá praticamente igual o Brasil porque o Brasil não tem problema em né condenar policial até de patente alta militares também delações que a gente viu teve um cara que comentou no meu Twitter né você tá dando muito interesse aí você tá muito interessado em delações desses militares que não servem pra nada eu não querido é a PF que quer eu venho aqui informar você chorão você quer que eu venha aqui falar que eles não falaram ou você quer fechar os olhinhos não o Lula não é meu presidente ele é seu presidente tanca enfrente a realidade hum é isso que eu digo pra vocês bom o canal está aqui todas as manhãs agora né as visitas não estão tão boas porque sinceramente eu estou cada vez mais tocando F hum porque eu não quero mais esse tipo de chororô nesse canal ou você enfrenta a realidade ou você encara a realidade dê um jeito na sua vida ou você vai ficar chorando porque é isso que temos hum vamos nos alimentando das notícias boas você vê que o governo federal tem os seus problemas o meu medo é quando eles não conseguirem mais vamos dizer enfrentar o comunismo e o comunismo está cada vez maior aí pelo mundo até mesmo pela desinformação estaremos aqui enquanto for possível tá certo muito obrigado pela sua visita pelo seu carinho lembre-se de comprar no link da Amazon temos aí o Patreon Padrim não existirá mais saia do Padrim vá pro Patreon as pessoas ainda estão no Padrim a sua grande maioria só tem até mês 5 lembre-se disso muito obrigado a gente se fala até mais